Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje a gente vai tá fazendo mais um drible pra vocês aí, um drible muito massa de fazer Que você vai fazer ali no meio do campo ali pra poder sair do marcador, cara Muito massa, viu? Então acompanha até o final aí Segue meu Instagram aqui, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão E se possível compartilha com os amigos aí, vamos buscar mais inscritos aí Quem sabe, hein? Chega no milhão Ah, garoto! Então vamos lá! Bora pro vídeo então, hein? É nóis! Galera, vamos lá, passo a passo, como que funciona esse aqui? A gente faz ele em três passos, tá certo? A gente faz com a bola em movimento, então a bola tá correndo, certo? A marcação tá vindo desse lado Eu vou fingir que vou dar mais um toque na bola e vou passar o pé sobre a bola Vou fazer isso, ó No que eu faço isso, eu faço um, dois, voltando Então seria um, dois e aí uso o pé esquerdo pra dar o toque pra frente Três Então seria esses três passos, ó Simples pra caramba, pessoal Então seria aqui Um, dois, três Certo? Quer ver em velocidade? Como é que funcionaria? Então, por exemplo, eu tô indo aqui, ó Pega e faço um, dois e corta e vou embora Quando você dá esse corte pra trás aqui, que você dá essa pedalada pra trás, ó Que a gente faz aqui e aqui, ó A balançada, ó Pum! Pra você poder cortar e seguir Tá bom? Então fica ligado nisso aí Lembra? Balança Pum! Como se fosse voltando pra marcação daquela balançada E corta E vai embora Beleza? É como se fosse uma pedalada pra dentro Como se fosse não É uma pedalada pra dentro Pra fora E o corte Fechou? Então Segue os exemplos aí pra vocês verem como é que funciona direitinho na prática Bora lá Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Treina bastante, o drible é muito massa de fazer Simples E vai te ajudar muito a sair do marcador e passar dele lisinho Beleza? Fechou? É nóis, fica com Deus hein Fui!